Gadaiada! Quando eu dizia aqui que vocês não eram de confiança, ninguém acreditava. Tá aí, vocês traíram o Minto. Deixaram o Minto sozinho, rapaz! Não, sozinho não, porque ele tem um amigo fiel chamado Silas Malafaia. E além de amigo, também é advogado, né? Nesse vídeo aí, ele tá fazendo a defesa de Bolsonaro. Diz que não tem motivos pra Bolsonaro ser preso. Bora ver. A inegibilidade dele é uma vergonha absoluta, tá? Porque ele reuniu embaixadores. Uso do poder econômico e político no setembro, quem pagou o caminhão fui eu. Vai prender Bolsonaro por quê? Então vai ser a maior ilegalidade. E quanto mais Bolsonaro convocar o povo pra rua, mais fica difícil de prender. Na minha opinião, se prenderem Bolsonaro, estão pedindo pra parar o Brasil. E aí, gadanhada, mas quando ele diz assim que se Bolsonaro for preso, o Brasil vai parar, eu acredito, viu? Eu acho que pelo menos uns três dias a gente vai parar pra fazer uma grande festa. Beijinho no chifre, gadanhada. Ai, como eu adoro.